Esse vídeo aqui eu vou mostrar uma marca que quem quer economizar dinheiro e comprar perfumes de qualidade que fixa mais de 10 horas, por favor, fica até o fim desse vídeo, que os perfumes que eu vou falar aqui são perfumes espetaculares. Tem um perfume aqui que ele lembra muito um perfume da Tiffany, o Tiffany tradicional. Eu tenho até um Tiffany aqui, só que não é o tradicional, ele é o Intense, né, que ele é, eu acho que esse aqui tem mais patchouli. O tradicional, ele tem mais higas, tem mais flores brancas e esse nacional aqui lembra muito. Vou deixar o site da Parfú aqui na telinha pra vocês conhecerem, gente. Esse perfume aqui, ele é extraordinário. É uma fragrância que é um investimento, porque dá pra você usar com social, dá pra você usar se for madrinha de casamento ou com o seu jeans também dá pra você usar. É uma fragrância que você pode ir num jantar romântico de noite, de dia, você pode sair num almoço em família, você vai ficar chique em qualquer ocasião da sua vida. É um floral espetacular que não enjoa com facilidade. Outro perfume também que é favorito assim, são os meus favoritos da marca, tá, esses dois aqui, que é, não é esse aqui, gente, cadê o perfume daqui? É o musk da Parfum. Esse perfume é espetacular. Galerinha do céu, que perfume gostoso. Esse aqui, ele tipo assim, é um cheiro que você se sente nas nuvens, porque ele tem musk, é um cheiro de aconchego extremo. Parece, a sensação de você bonifar ele, parece que tá pegando uma pétala, aquela coisa avaludada. Gente, espetacular. Ele também é o segundo que eu tenho da marca, de tanto que eu amo ele. E quem não conhece, a marca precisa conhecer, corre lá no site da Parfum, tá aqui na descrição do vídeo também, caso você queira o link que cai direto lá. Essa marca é muito legal, porque tem miniaturas de R$10, de R$50, e os perfumes não são caros, gente, e fixa muito na pele. Tipo assim, vale muito você conhecer por quê? Dá baila, às vezes, em diversos perfumes importados que tem por aí. Muito obrigada por você ter ficado até o fim desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Já deu o like nesse vídeo aí, compartilha, pra quem quer economizar, pra quem está sem grana e quer comprar um perfume de qualidade. E ó, um beijo, galera. Até a próxima!